Agora para a primeira carreira você vai subir três correntes, duas, três, que é o equivalente a um ponto alto. E aí você vai fazer mais três correntes de espaço, são seis no total, porque são três para o ponto alto e três para o espaço. Aí você vai fazer um ponto alto aqui dentro do círculo e já vai aproveitando para esconder o fio inicial, tá? Ponto alto. Agora nós vamos fazer um ponto alto com a miçanga. Então primeiro você dá a laçada na agulha, aí depois você aproxima a pedra, a bolinha, o que você estiver usando. E aí faz o ponto alto normalmente. Eu quero já escondendo o fio aqui. Você faz o ponto alto normalmente. Mantendo a pedrinha na frente do trabalho. E aí o terceiro ponto alto. Você vai fazer blocos de três pontos altos com a miçanga no ponto alto do meio. Viram? Então aqui eu já vou cortar esse meu fio aqui da laçada inicial. Eu já vou cortar ele. Porque eu sempre me atrapalho muito quando tem esse fio ainda. Eu vou fazer mais um bloquinho com vocês. Vocês vão fazer três correntes de espaço. Uma, duas e três. Faz um ponto alto normal no círculo. Normalmente. E aí você vai fazer o próximo com a miçanga. Traz ela pra perto, né? Mas é aquele esquema, ó. Primeiro dá a laçada. Depois aproxima a pedrinha. E aí faz o ponto alto normalmente. Peraí. Laçada. A pedrinha. E aí o ponto alto normal. Aqui mesmo tá certo. Fazer olhando pra câmera pra mim é difícil. Até hoje ainda não me acostumei a fazer o crochê só olhando pra câmera. Então já fiz o segundo ponto alto com a miçanga. Vamos pro terceiro ponto alto pra terminar o bloco. Ok? Mais um, três correntes de espaço. Um ponto alto normal. Dá a laçada. Puxa, puxa a miçanga, mantém a miçanga aqui na frente. Faz o seu ponto alto normalmente. Sempre mantendo a pedrinha no lugar certo. E aí faz o terceiro ponto alto do bloco. Ok? Então nós temos aqui já três bloquinhos com três miçangas. Eu tô na metade da carreira. Eu vou terminar a minha pra gente subir pra próxima. Tchau, tchau.